basicamente eu não sou amigo do Messi, não conheço ele é uma suposição à distância é mais uma questão familiar acho que o cara quer jogar futebol mas também quer ter uma vida ele quer ter uma vida mais tranquila ficar perto das crianças com mais tempo porque ele está com os filhos não digo que ele não queira sofrer esse tipo de pressão porque o Messi nunca vai deixar de sofrer pressão em qualquer lugar que ele esteja porque ele sempre vai ser o Messi e um dos maiores jogadores de todos os tempos então eu acho que é uma escolha pessoal uma escolha familiar e você ir para um lugar que é maravilhoso poder morar ali, sua família um projeto de vida eu não condeno não, porque eu acho que ele sempre fez bem para o futebol onde ele teve acho que nos Estados Unidos ele vai fazer bem também para o clube, bem para a liga então acho que tudo isso é é uma escolha mais pessoal eu acho do que profissional eu acho que pode dar certo se tem a sequência se tem o tempo se consegue detectar esse é o treinador e largar um período do tempo é como eu digo hoje eu sou treinador de futebol não sou jogador um jogador em 3, 4 meses ele pode ser vendido por 100 milhões porque em 3 meses ele pode fazer igual os jogos e brilhantemente alguém te ver e te levar o treinador não treinador em 3 meses você está formatando o time você está organizando o teu time com as suas ideias e você pega aqui você monta um time de 20 jogadores é cada um de um jeito e cada um com as suas manias com as suas características você tem que ir juntando isso então eu acho que o Tottenham tem uma baita estrutura tem um baita clube um estádio maravilhoso que foi feito agora eu acho que tem que ter o tempo acho que tem que dar tempo para o treinador também trabalhar esse atual momento da Premier olha eu vejo o atual momento da Premier League eu vejo também o momento atual do futebol mundial as coisas elas estão se igualando muito né principalmente os clubes que não tinham as estruturas vamos falar ali de United City City não City agora também mas Arsenal Chelsea né Manchester United que triunfava sempre ali em cima né Tottenham que era o quinto e aí Everton Newcastle e vinha né aquela galera o City ali entre oitavo e décimo segundo né e todos esses clubes o Newcastle por exemplo hoje que entrou para a Champions eu hoje ele também é um poderoso ele vai se tornar um poderoso dentro da Europa porque tem bala para isso é um clube que tem uma projeção de crescimento absurdo eu tinha vontade de jogar no Newcastle confesso para você eu fiz alguns jogos contra o Newcastle e presenciei a qualidade de torcida a qualidade de estádio de estrutura então o futebol mundial hoje quem não tiver estrutura de treinamento estrutura de de staff estrutura de clube mesmo vai ficar para trás porque hoje nós estamos falando de futebol mundial a gente pega a Premier League hoje o Liverpool está fora o Arsenal estava com quase seis, sete pontos na frente perdeu né o United quase fica fora de novo a gente fica aí tem o Chelsea acho que ficou fora também da Premier League do ano que vem então você o poderio do futebol mundial da organização do projeto do clube de ter uma consistência de tempo ele tem que acontecer que se não realmente cada vez mais ou na Premier League ou em qualquer campeonato os clubes vão ficar para fora e isso aí falou do clube do clube do clube Transcrição e Legendas Pedro Negri